Muito bem, meus amigos, vamos aqui dando continuidade ao nosso estudo do nosso O Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo sexto da vida espírita, o item que nós vamos estudar, escolha das provas, continuar estudando escolha das provas a partir da questão 261. Bom dia, André. Muito bem, meus amigos, nós então vimos no nosso encontro passado, a partir da questão 258, quando iniciamos esse capítulo, Kardec então propondo que se o Espírito, antes de começar uma nova existência, se ele tem consciência do que vai acontecer durante a sua jornada terrena. E aí então os Espíritos colocam, de uma forma bem simples, que inclusive se torna para nós aqui uma das bandeiras, que é o próprio Espírito que escolhe o gênero de provas que há de passar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. E perguntando, mas não é Deus que impõe tudo isso, como um castigo muitas vezes? A resposta é que nada acontece sem a permissão de Deus. Porém nos dando a possibilidade de escolher o nosso destino, nós podemos assumir a responsabilidade tanto pelo nosso sucesso, como pelas nossas quedas. Então, embora tenhamos essa responsabilidade, nós já analisamos, junto com Miramês, que essa responsabilidade é relativa ao grau evolutivo de cada um de nós, pela capacidade que nós temos de tomar as nossas decisões, o esclarecimento, os valores que nós cultivamos, enfim. Cada Espírito então tem ali uma liberdade de acordo com o seu crescimento. Miramês, inclusive, lembra que da criança, do adolescente, do adulto, cada um ali no seu nível de desenvolvimento psíquico e também biológico, tendo ali a necessidade ou não de uma orientação. Bom dia, João. Depois, aqui na questão 259, então ele coloca se o fato de nós escolhermos as nossas provas, significa que cada detalhe que nós vamos vivenciar, cada mínima coisa, como os Espíritos colocam, diz respeito à escolha das provas, e a orientação dos Espíritos é que não, nós escolhemos, de uma forma geral, o tipo de prova que nós vamos vivenciar. E também ali, alguns eventos que nós podemos chamar de eventos capitais, que são aqueles que são realmente relevantes para o nosso crescimento, para o nosso destino. Porém, durante a vivência, o exercício dessas experiências terrenas, vão surgindo eventualidades que ou são experiências relativas à nossa convivência, às decisões que nós tomamos, que são consequências e não necessariamente à experiência em si. Então, isso é o que os Espíritos colocam para nós. Depois, aqui na outra questão, como é que pode um Espírito nascer entre gente de má vida? Aqui a gente percebe que Kardec sai um pouco do campo filosófico e coloca uma questão mais objetiva sobre uma situação do cotidiano. E a resposta é que é exatamente de acordo, não somente em má vida, mas esse má vida acaba sendo bastante extenso, entre viciações, violência e outros tipos de conduta que fazem com que nós sigamos por um caminho muito mais difícil e muito mais doloroso. E a orientação que os Espíritos dão é exatamente porque se nós trazemos uma fraqueza moral, essa fraqueza será testada naquele ambiente onde essa fraqueza moral pode ser provocada. Então, não adianta a gente ter ali uma fraqueza e escolher simplesmente viver isolado de tudo e de todos, porque do contrário não há o crescimento espiritual. É aquele indivíduo que traz, por exemplo, o egoísmo e ele vive isolado numa caverna. E significa que se ele vive sozinho, como é que ele pode testar o seu caráter no sentido do exercício do egoísmo, sendo que o egoísmo nada mais é do que a relação dele com outros indivíduos e com o mundo de um modo geral. Então aqui, que os Espíritos colocam, então é necessário que exista uma semelhança entre a tendência que nós vamos trabalhar e o ambiente que vai nos favorecer com relação às pessoas, às situações, às circunstâncias, que vão nos estimular, então, para a resistência dessas tendências negativas que nós temos. Então aqui agora na questão 261, Kardec, então, que é o nosso tema a partir de hoje. Então 261, Nas provações por que ele cumpre passar para atingir a perfeição, tem o Espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc.? Então é uma pergunta interessante, porque não apenas no que diz respeito a essa parte moral, mas também a parte intelectual. Porque quando nós vamos pensando que um Espírito, para que ele possa evoluir, ele precisa se desenvolver intelectualmente? A pergunta é, esse intelecto, ele vai se desenvolver, por exemplo, no campo das ciências, das artes, das humanas e biológicas, etc., etc.? Quer dizer que o Espírito precisa necessariamente ter um conhecimento absoluto de todas as ciências que existem no universo? Ou ele vai se desenvolvendo de acordo com as tendências que ele vai apresentando? É daí que nós vamos encontrar aqueles Espíritos que são voltados para a ciência, como por exemplo matemática, química, física, outros que são voltados para as artes, trabalhando ali na música, trabalhando na pintura, na literatura, enfim, cada Espírito ali buscando o seu caminho de acordo com a sua tendência. No caso dos valores, aí sim é diferente, porque aí o Espírito precisa, para que ele possa alcançar a perfeição, se depurar de todas as forças do instinto que predominam sobre ele. E o instinto, a gente lembra sempre que no início do seu desenvolvimento, o Espírito, numa condição ainda primitiva, ele tem ali o instinto de sobrevivência, em que nós vamos ali classificar, por exemplo, o orgulho, a vaidade, muitas vezes a agressividade, a sensualidade, é tudo aquilo que inicialmente são estímulos que vão nos mover na nossa jornada evolutiva, não apenas individual, mas também coletivamente. E no sentido coletivo, por exemplo, porque a sensualidade, a sexualidade, é uma força muito poderosa no início dessa nossa jornada, é exatamente para fazer com que os indivíduos se aproximem, se relacionem, se reproduzam, e é daí então todas as sensações que são relativas da sexualidade. E isso vem instintivamente, cabe ao Espírito, no seu processo evolutivo, compreender o propósito dessa força, ter domínio sobre ela, para que ele possa utilizá-la para o seu próprio crescimento, e para o crescimento daqueles com quem ele convive. E aí então vem uma questão não apenas de disciplina, mas de desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral, e também controle sobre si mesmo. E aí então nós vemos essa depuração acontecendo. Porque é importante nós lembrarmos que o Espírito puro não é o Espírito que eliminou todas as forças que o dominavam desde o início da sua jornada evolutiva. Não é eliminar, ele tem que ter domínio sobre ela. Porque todas essas forças são ingredientes divinos, que nós podemos chamar assim, que compõem a nossa natureza humana, a nossa natureza espiritual. Isso é da origem, nós surgimos a partir delas. Então conforme o Espírito vai evoluindo, na verdade ele vai compreendendo e criando a capacidade de dominar essas forças. E para isso então, no caso, por exemplo, que nós estudamos com o André Luiz, quando ele falava sobre vida e sexo, ou melhor, do sexo e destino que nós estudamos, e também estudamos lá no Evolução em Dois Mundos, quando ele falava, por exemplo, que a força genésica, que é a força da sexualidade sobre nós, é uma força que nesse momento, ela se aplica fisicamente, através das suas sensações, mas na verdade ela é uma força altamente poderosa, em termos criativos, para impulsionar o Espírito, para suas criações e realizações. Só que como nós estamos ainda nessa fase inicial do nosso desenvolvimento, nós não conseguimos ainda compreender esse sentido criativo da força, mas nós vivemos ainda no campo das sensações. Conforme a nossa evolução vai acontecendo, e os valores vão se desenvolvendo, nós vamos então transformando essa mesma força. Percebamos então, que nós não eliminamos a força, nós transformamos e damos um propósito diferente para ela. Por isso então, o Espírito puro, é aquele que tem pleno domínio sobre todas as forças, que deram origem à sua própria existência. E que o impulsionaram durante toda a sua jornada. E isso é importante a gente compreender. Porque dá a impressão de que, o Espírito puro, ele simplesmente eliminou o egoísmo. Não é que ele eliminou o egoísmo, ele conseguiu dominar essa força, e para ir então do egoísmo para a generosidade, para o Espírito de fraternidade, essas outras forças são muito mais predominantes do que o egoísmo. Até o momento em que o egoísmo se torna tão pequeno, se comparado com as outras forças, que ele está plenamente dominado. Então, esse é o entendimento que a gente tem que ter, do que significa ser um Espírito puro. Essa evolução dá ao Espírito a compreensão e o controle sobre as forças que predominam sobre ele. A Andrea colocou, então fiquei em dúvida, porque sempre entendi que o Espírito, para chegar à perfeição, já teria superado todos os tipos de tentações e sentimentos negativos. Até porque Jesus, sendo exemplo, passa essa ideia para mim. Então, não é que não tenha, é que porque conseguiu dominar todos os sentimentos negativos que existem. É exatamente isso, Andrea, porque não dá para você eliminar aquilo que faz parte da sua própria natureza. Nós fomos criados desde o início da nossa jornada evolutiva, partindo, inclusive até mesmo antes da nossa humanidade, que são aquelas condições ainda, que para nós são tão enigmáticas, que começam dos seres mais primitivos, que vão então se desenvolvendo, essas forças estão presentes dentro dele. O amor, por exemplo, que nós conhecemos da sua forma mais pura, envolve a intimidade entre Espíritos. De que forma que essa intimidade vai se apresentar? Da forma como nós temos hoje, com esse impulso da sexualidade, em que as pessoas acabam, muitas vezes, se tornando escravas dessas sensações, não, o Espírito consegue então dominar e utilizá-la de uma forma pura, de uma forma bela, para demonstrar realmente essa parte do amor. O orgulho, qual o Espírito que não... Por que o Espírito não pode sentir orgulho? É claro que ele vai sentir orgulho, porém esse orgulho, Bom dia, embaixador, Porém, esse orgulho que ele sente, é um orgulho positivo, é um orgulho que favorece a sua vontade de melhorar, a sua vontade de se aperfeiçoar. Imaginemos, por exemplo, todos os Espíritos, que já alcançaram esse alto nível evolutivo, que são responsáveis pela evolução do nosso planeta. O orgulho que eles sentem, de ver cada passo que a humanidade vai dando, no sentido de crescimento, de transformação, de melhoria. Para chegar assim naquele final, e a gente vê muito isso, nos próprios livros que nós lemos. Todas aquelas experiências, todos aqueles casos que nós acompanhamos, em que nós temos ali Espíritos envolvidos nessas tarefas. E depois no final, eles sentem aquele orgulho, de terem cumprido bem aquela missão. O orgulho é o mesmo. Aquele orgulhoso que diz assim, olha, eu sou mais bonito do que você. Eu sou mais rico do que você. E o orgulho daquele outro que diz assim, estamos felizes por termos conseguido alcançar esse objetivo. O orgulho é o mesmo. O que aconteceu foi a transformação dele, em algo que era negativo, para algo que era positivo. Eu, por exemplo, já falei para vocês milhares de vezes, sinto muito orgulho do grupo de estudos que nós temos. E esse orgulho significa que, para mim é algo negativo, se torna negativo quando eu digo, o meu grupo é melhor do que o seu. Agora, quando eu digo, eu sinto orgulho de ver a nossa fidelidade, de ver a nossa vontade, de ver a nossa determinação, de ver o amparo que nós recebemos de uma forma concreta, não de uma forma imaginária. Então, quer dizer, esse orgulho, ele nos faz, nos dá essa motivação de querer sempre melhorar cada vez mais. Então, quer dizer, todos os ingredientes que foram colocados no início, tinham um propósito de nos impulsionar para o nosso crescimento. conforme nós vamos evoluindo, todos esses ingredientes que continuam presentes, porque, mais uma vez, eles são parte da nossa natureza, nós fomos criados assim. Como é que você pode eliminar alguma coisa que faz parte da sua própria origem? Então, isso vai se transformando, e conforme ele vai se transformando, ele vai se depurando, vai alcançando novos propósitos, novos objetivos. Por isso, ao encontrarmos um espírito puro, nós vemos que esse espírito passou por todas as experiências que nós também passamos, no sentido da mesma natureza. E o que acontece é que eles foram trabalhando também. Pois é, viu só que coisa bonita? Quer dizer, sentimos orgulho de fazer parte de tudo isso. E isso em nada nos atrapalha na nossa evolução. Pelo contrário, é o motivo que nós temos de querer melhorar cada vez mais. E o orgulho, mais uma vez, é o mesmo. O egoísmo que inicialmente era, eu sou o centro de tudo. E esse egoísmo do meu ego, acabou se transformando no universalismo, em que eu acho que agora, toda a humanidade faz parte da mesma família. Inicialmente era a minha individualidade, porque essa minha individualidade, a minha sobrevivência dependia dela. Porque o egoísmo, no início da nossa jornada, significa, eu tenho que me proteger. Eu tenho que cuidar da minha comida. Eu tenho que proteger a minha cria, e tenho que proteger a minha propriedade. Eu, eu, eu. Até o momento em que a gente começa a ultrapassar essa individualidade, e começa a viver coletivamente, começa a desenvolver o espírito de irmandade, de fraternidade, de solidariedade. Até o momento em que nós nos tornamos esses espíritos que já não dependendo de uma existência terrena limitada, passamos a ver todos como irmãos dentro desse espírito de universalidade. E que nós percebemos o quê? O processo de transformação que foi acontecendo entre esses dois extremos. Tudo bem então? Porque é importante lembrar, né, porque tem a impressão assim, não, não, o espírito não tem mais egoísmo dentro dele. Se ele der vazão, está certo que ele não retroage, mas ele pode voltar a fazer tudo aquilo que ele quiser, se ele tiver vontade. Não tem a ideia que nós colocamos do anjo caído? O que é o anjo caído? É aquele espírito que aparentemente foi criado puro, mas ele se deixou levar pelos seus próprios impulsos. Sabemos que dentro do pensamento doutrinário, isso não acontece mais porque o espírito, quando ele conquista um nível maior de evolução, ele não retroage. Mas e se ele quiser fazer? Ele não tem o livre-arbítrio para fazer tudo de novo? Tem, mas por que ele não faz? Porque ele simplesmente não vê mais necessidade disso. Tudo isso já foi superado. Mas ele poderia voltar a estar para zero, se ele quiser. Então, eis aí o que nós vamos pensar sempre em termos de depuração. Depuração significa purificar aquilo que já existe. Vamos em frente, então. Aqui nessa questão, mais uma vez, quer dizer, então, que todos nós, nas nossas provas, nós temos que passar por todas as experiências que nos instiguem, de alguma forma, é algum tipo de elemento, de ingrediente da nossa personalidade? A resposta dos espíritos, certo que não, pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas essas tendências. Então, significa que o nosso desenvolvimento, como nós conversamos há pouco, ele é um processo, um processo longo. E isso, para nós, que estudamos a doutrina, já temos essa visão. Porém, no nosso mundo hoje, a visão é muito limitada, acreditando que nós temos uma única existência, porquanto eles não são reencarnacionistas, essas filosofias não são reencarnacionistas. Então, nós acreditamos que, em uma única existência, nós temos ali a única chance de nos melhorarmos. Conhecendo a própria natureza espiritual de cada um de nós, nós sabemos que esse processo de transformação, ele acontece de uma forma gradual. E o tempo, cada espírito determina seu próprio tempo, de acordo com as suas condições. Portanto, essas experiências que nós estamos vivenciando, algumas que eu estou ali desenvolvendo, como parte de provas e expiações, eu vou ali adquirindo aprendizados que já me garantem, seria mais ou menos assim, eu fiz uma faculdade, e aí então eu vou fazer uma faculdade da mesma área. Eu não posso eliminar matérias, porque eu já passei por isso. Então, algumas coisas que eu já aprendi durante a minha jornada terrena, eu não preciso passar porque eu já aprendi a passar por tudo isso. E tudo aquilo que vai me gerando sofrimento, me gerando dor, são exatamente ali os elementos negativos que precisam ser trabalhados. Algumas coisas, algumas experiências da minha vida, eu sinto uma dificuldade maior, e outras eu nem penso mais nelas. significa que eu vou ter que passar, perder o meu tempo de fazer de novo aquilo que eu já aprendi? Quer dizer, então, que aquela matéria que eu já aprendi, que eu já fiz, que eu já fui aprovada, eu vou ter que fazer de novo? Então nós percebemos o que? Uma otimização das leis divinas, que são por si só, inteligentes e perfeitas, que vamos encaminhando nesse processo evolutivo, de acordo com a necessidade de cada um. e nós vamos, então, na elaboração das nossas provas, elegendo aquelas que são mais críticas, aquelas que são mais problemáticas. E de acordo com a possibilidade, porque o espírito vai dizer, olha, por enquanto eu não consigo vencer essa prova, então vamos fazer com que ela vá sendo trabalhada gradualmente. Por isso, então, cada um ali apresenta uma necessidade. Mas por que eu tenho uma fraqueza e vocês não têm? Porque diante das experiências que vocês já viveram, vocês naturalmente seguiram por um caminho em que essa etapa foi naturalmente vencida. Sem que eu precisasse ser objetivamente, formalmente, apresentada para esse tipo de prova. Porque muitas provas são vencidas de uma forma que nós nem percebemos. Nós vamos vivendo o nosso dia a dia, tomando decisões, convivendo, observando aquilo que acontece no nosso mundo, e tal coisa e tal. E aí significa que, durante esse tempo em que a gente vai vivendo, essas experiências vão sendo adquiridas de uma forma silenciosa, de uma forma natural. Mas aquelas que são mais dramáticas, essas sim precisam ser observadas de um modo mais preciso. Daí, então, as provas são elaboradas em torno dessas nossas dificuldades. André colocou, olha só que interessante, tenho anotações do estudo que fizemos em 2017, e vejo que foi muito superficial para mim. Ainda não consegui alcançar os inúmeros detalhes que você explicava. Mas sabe o que acontece, Andréa? Até mesmo se pegássemos os estudos que nós fizemos no passado, lembrando que nós estamos aprendendo juntos. Muitas vezes, aquilo que nós víamos em 2017, a ideia não estava ainda elaborada para a gente poder tocar de uma forma mais elaborada hoje. E provavelmente daqui a cinco anos nós vamos estudar de novo esse mesmo tema, e voltaremos a tratar desse assunto a partir de uma nova visão. Então, o nosso crescimento, ele é junto. Não significa assim, ah, eu falo porque eu sei mais do que todo mundo, porque eu já aprendi tudo. Cada dia, nós aprendemos uma coisa nova a partir dessas observações, a partir dessas ideias que vão sendo lançadas. Então, cada estudo para nós é um novo aprendizado. Quando nós pegarmos e estudarmos Andréa Luiz de novo, por exemplo, imaginando que nós façamos aí novamente toda a série de Andréa Luiz, nós faremos ali leituras muito mais profundas, muito mais abrangentes, porque nós aprendemos durante esse período. E só você mesmo para mostrar anotações de 2017, né? Isso que é aluna dedicada, né? Eu nem lembro o que eu comi ontem. Andréa anotou de 2017. Mas é exatamente isso. A gente vai gradualmente aprendendo com tudo aquilo que a gente vai estudando no decorrer do nosso dia a dia. Quantos e quantos livros nós não estudamos de 2017 para cá? E embora nós não tenhamos ali as lembranças claras de todas essas lições, lembranças claras de todas as passagens, nós absorvemos a essência daquilo que é o mais importante, que era a lição que era apresentada por aquele livro. Então agora só de lição de casa, você vai tirar foto depois e colocar para nós lá no nosso grupo, porque eu quero ver essas anotações. Só de curiosidade. Só para ver como é que você anotava. Mas muito bem, vamos lá então. Miramês aqui então, ele traz para nós uma reflexão, mano, eu conheci a doutrina em 2018. Eu conheci a doutrina em 2000... Deixa eu ver, peraí, em 2000 não. Foi em 90... 92... 91, 92, por ali. Foi nesse período. 86, né? Olha só que legal. Cada um ali agora trazendo ali a sua história. Bem legal isso. Bem bacana. Vamos lá então. O Miramês, ele trouxe para nós aqui o artigo... O artigo não, o texto Concessão de Provas. Quer dizer, mais uma vez aqui, baseados nessa questão 261, se é necessário que nós passemos por todas as experiências para adquirirmos a perfeição. Então, aqui, concessão de provas. Vejamos o que Miramês nos orienta. No campo das escolhas e das concessões, há uma coisa que fala mais alto. A maturidade da alma que mostra a necessidade das provas. Pode um espírito pedir a riqueza segundo a resposta a pergunta e ser atendido. De acordo com aquilo que Kardec apresentou, né? Ele pede a prova da riqueza porque ele precisa disso. E ser atendido. Alguns usam o ouro, fazendo dele motivo de glória na sua vida. E outros, carentes de lições que lhe possam preparar para o futuro, usam mal os recursos da fortuna por lhes faltar maturidade devida que o passado não lhes conferiu. É muito engenhosa a vida do espírito, porque os espíritos se encontram em escalas diferentes uns dos outros. Às vezes, os próprios benfeitores que ajudaram na reencarnação de um espírito, não perceberam que ele, pela sua fragilidade, desviaria seus dons e torceria os poderes que a vida lhe colocou nas mãos. Mas Deus sabia de tudo e acedeu como motivo de experiência que o espírito deve acumular para aprender melhor as lições recebidas. Ou seja, aqui é importante que nós já tivemos, inclusive, no livro O Céu e o Inferno, nas entrevistas que Kardec faz, uma situação em que um espírito reencarnou na nossa sociedade terrena, mas ele se mostrava ainda um espírito muito agressivo, muito violento. E ele, então, acabou cometendo crimes aqui na nossa sociedade. E ele, claro, ficou ali categorizado nos criminosos arrependidos. E aí Kardec, então, perguntando a São Luís, se eu não me engano, por que um espírito que era ainda tão primitivo, reencarnou no meio de uma sociedade onde ele acabou cometendo crimes. E a resposta foi porque o espírito pediu aquela prova e foi concedida a ele essa prova, mesmo sabendo do risco que ele poderia correr de fracassar. Porque mesmo errando essa experiência, para ele foi um aprendizado. Ele pediu a prova, a prova foi concedida. Era possível que ele errasse? Sim, era possível. Mas também era possível que ele acertasse. Então, entre erros e acertos, ele acabou de alguma forma aprendendo. Porque os espíritos não dizem simplesmente, olha, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode. nós apresentando ali as nossas demandas e solicitações, os espíritos analisam para ver exatamente qual é o grau de sucesso que nós podemos ter. E ainda que venha uma queda, essa queda também é computada como aprendizado para o espírito. Então, nós estamos aqui diante de mecanismos e de cálculos, entre aspas, que são feitos, de análises, que nós ainda não compreendemos, que levam em consideração elementos da nossa personalidade, que nós ainda nem nós mesmos compreendemos. Porque o que nós sabemos de nós hoje é aquilo que nós vemos, entre aspas, que nós vemos no espelho. Mas os espíritos que nos auxiliam conhecem a nossa história. Então, cada um de nós está ali, será exposto a uma determinada prova, mesmo sabendo que de imediato nós não conseguiremos alcançar o sucesso, o aprendizado dentro daquela de uma expressão que é bem interessante, que é muito mais importante a viagem em si do que o destino que nós vamos alcançar. Porque eu posso ir do ponto A até o ponto B, mas tudo aquilo que acontece em um intervalo entre esses dois pontos, tudo isso para mim são aprendizados valiosos. Então, eu posso imaginar que eu vou ter a prova da riqueza e eu vou vencer essa prova. E se eu fracassar? Tenha certeza que você vai aprender muita coisa. Então, nem sempre as provas chegam para nós e é por isso que nós fracassamos, porque é possível, isso é colocado, é contabilizado ali na nossa, no nosso esquema, porque mesmo fracassando o aprendizado chega. Agora é claro que os espíritos só um instantinho, gente. Voltou? Como é que está o som, pessoal, por favor? Eu falava para vocês então sobre os aprendizados que acontecem também diante dos fracassos. Porque a gente pensa sempre assim, eu tenho que fazer essa prova, tenho que passar por essa prova. Nós mesmos sim, começando aqui já. Na verdade, continuando, porque o computador nem desligou. Então, assim, na verdade, é o que acontece na maioria das vezes. Nós escolhemos experiências aqui no nosso mundo em que nós vemos os exemplos que são trazidos nos livros que mostram aqueles espíritos que são muito bem sucedidos nas experiências terrenas que eles estão vivenciando. Mas a grande maioria acerta numa parte, acaba dificultando, encontrando dificuldades em outra, fracassando, muitas vezes, até atrasando a sua própria evolução. Mas isso faz parte do aprendizado. Por isso, então, às vezes os benfeitores nos ajudam no nosso progresso, mas nós não alcançamos aquilo que era esperado. Porque, exatamente por causa do livre-arbítrio, nós vamos ali tomando decisões de acordo com o esclarecimento que nós temos, de acordo com a visão que nós temos do mundo. E ele segue para nós dizendo assim, vamos lá, seguindo com Miramuiz aqui. Deus nunca erra e somente põe fardos pesados em ombros fortes. Se o homem está passando por duras provações na terra, é preciso que busque a força em Jesus, cultivando a humildade, a paciência e o amor que o mestre abastecerá o seu coração de energias compatíveis com as suas necessidades. Temer a vida é desconfiar da bondade de Deus. Jesus está sempre atento aos nossos passos, a nos ajudar na subida dos nossos calvários e sempre aparecem irmãos como os sirineus a nos ajudarem a carregar a cruz das nossas provas. Pedir riquezas e poderes é pensamento de muitos ao descerem a terra, mas entre pedir e ser concedido a uma grande distância, porque o Pai leva muito vela muito por seus filhos, principalmente pelos que não sabem o que querem. É preciso que o encarnado pare e medite no que tenha pedido, procurando fazer o melhor para a sua vida. Tudo pode mudar. se se mudar o clima de trabalho, deixa eu ver aqui, se mudar o clima de vida. Tudo pode mudar se se mudar o clima de vida. Pode-se sempre fazer mais, além do que se tem em seu programa. O seu destino depende dele próprio. O Senhor sempre favorece novas oportunidades para quem tem boa vontade de servir, de ajudar com amor e ter na caridade a força de salvação. Procuremos Jesus no silêncio do nosso aposento, oremos a ele em secreto, porém não fiquemos somente na oração. Coloquemos as nossas mãos no trabalho honesto e justo que mãos invisíveis se aproximarão de nós, ajudando-nos a libertar o coração das paixões extravagantes que o mundo oferece por meios difíceis de o espírito comum escapar. Olha que interessante isso. O mundo oferece paixões extravagantes que o mundo oferece por meios difíceis de o espírito comum escapar. Quer dizer, as circunstâncias da vida muitas vezes nos apresentam experiências, situações que são difíceis de resistir, mas é que cabe a nós a nossa determinação. A missão do espiritismo é reformar o homem e ajudar a despertar os espíritos endurecidos para o amor. Não há outro caminho para todos nós. O evangelho é o livro da vida para que tenhamos mais vida e com abundância. Se negamos o bem estaremos envolvidos no mal. Não podemos deixar de falar da relatividade em todos os campos do saber, mesmo da aplicação das leis de Deus, porque as desigualdades da evolução dos espíritos é uma realidade em contexto. Um espírito bom pode nascer em um lar em más condições para suerguê-lo, bem como pode ter dívidas do passado com aqueles com quem vai conviver na carne. em qualquer circunstância devemos amar, servir e perdoar, lembrando-nos sempre de Deus, nosso Pai Celestial e do nosso maior guia, Jesus Cristo. Então está aqui Miramês trazendo para nós essas reflexões em torno dessa questão da escolha das provas. Bom dia, André. Então, mais uma vez, a gente vai lembrar sempre que não precisamos passar por todas elas digamos formalmente. Formalmente significa eu passarei pela prova da riqueza porque eu tenho fraqueza de caráter. Nesse sentido. Mas e as demais dificuldades? Elas naturalmente vão sendo aprendidas no decorrer do caminho. Essa em especial é o motivo de muito sofrimento para mim. Eu tenho um vício que eu preciso me libertar dele. Então eu preciso trabalhar especificamente com ele e com os demais. Os demais vão sendo trabalhados no dia a dia. Porque todos nós durante toda essa jornada que nós percorremos nós estamos aprendendo o tempo todo. Nós aprendemos continuamente. E quando nós escolhemos uma prova tudo aquilo que está envolvido com ela vem como consequência do aprendizado. Nós não vamos encontrar no nível que nós estamos agora num espírito que se encontra ainda atrasado em todas as suas virtudes. Porque nós somos espíritos milenares a nossa jornada evolutiva no mundo de provas e expiações. Já beirando esse mundo de regeneração nos trouxe muito aprendizado. É certo que nós temos ainda muito que evoluir. Mas podemos dizer que nesse mundo de provas e expiações especificamente nesse mundo de provas e expiações nós somos aqueles alunos que já entraram no ensino médio. porque toda aquela parte primária fundamental que era necessária nós já aprendemos no decorrer dessas encarnações todas. Quando nós nos formarmos entre aspas nesse mundo de provas e expiações nós iniciaremos uma nova jornada no mundo regenerado. E aí virá uma nova etapa de aprendizados de experiências de conquistas que são necessárias. Para aquilo que diz respeito a esse mundo que nós vivemos nós temos aprendido muito. E para aqueles mundos superiores? Isso tem muita coisa para aprender ainda. É aquilo que a gente falava no início. Aquele orgulho aquele nível de orgulho que eu atingi que me permite ser aprovado no mundo de provas e expiações não seria suficiente para que eu pudesse evoluir no mundo mais elevado. E aí então eu iniciaria uma nova jornada de desenvolvimento de faces do orgulho que precisa de depuração para esse novo nível de existência. Então pensemos assim de uma forma mais didática de uma forma mais ilustrativa nessa longa jornada que nós estamos empreendendo. Agora em termos de evolução espiritual os espíritos dizem que nós estamos ainda no início da jornada. Então temos ainda várias e várias e várias etapas para cumprir. Agora o bom é que esses aprendizados que nós estamos adquirindo vão nos capacitando para novas conquistas e novas jornadas. Por isso então eu não preciso passar pela prova disso, pela prova daquilo, pela prova daquele outro. Por exemplo, um exemplo pessoal. Eu sou uma pessoa que eu tenho verdadeira aversão por bebida alcoólica. Eu não bebo nada com álcool, não gosto de coisa alcoólica, não me envolvo com eventos que tenham especificamente como ponto central. Por exemplo, uma festa do chope, é um lugar que eu não vou. Oktoberfest é um lugar que eu não vou. Eu preciso passar pela prova da provocação da bebida alcoólica, do vício, do álcool? Não, porque naturalmente as experiências da vida de alguma forma foram me ensinando. Ou convivendo com pessoas, ou num passado distante talvez tenha vivido alguma coisa parecida. Então quer dizer, eu não precisei especificamente viver isso. agora em compensação tem algo mais objetivo que me leva a uma necessidade de aprendizado muito mais pontual. E diante dessa pontualidade, outros atributos vão sendo adquiridos na convivência, no desenvolvimento do trabalho. Pois é, a mesma coisa também, a aversão a esses dois tipos de qualquer tipo de vício. Nesse sentido, porque vícios morais a gente tem um monte, mas vícios químicos, por exemplo, é um problema que eu não tenho. Então, por que isso tudo? Porque naturalmente nós vamos aprendendo. E se nós analisarmos aquilo que eu gosto e que me traz algum tipo de problema de dificuldade, não necessariamente gosto, mas aquilo que nós temos uma tendência que nos leva a um sentimento de angústia, de dificuldade. E para aquilo que para nós não traz nenhum problema, a gente começa então a afunilar um pouco mais quais são os elementos do nosso caráter, da nossa personalidade que precisam ser trabalhados. E conforme a gente vai trabalhando e reduzindo cada vez mais esses elementos, chega uma hora em que nós conseguimos ultrapassar essa barreira das expiações, porque lembrando que expiações são resgates. Resgate significa que eu tenho que voltar o caminho, consertar aquilo que eu errei. no momento em que a gente consegue superar essas dificuldades, o caminho se abre para frente, eu não tenho mais preocupação de olhar para trás. De dizer que numa nova encarnação eu tenho que reencontrar, pois é, está vendo só? Então a gente tem que fazer assim, olha, numa próxima encarnação eu tenho que resolver aquela coisa com alguém, alguma coisa comigo mesmo, alguma coisa com alguma sociedade, alguma coisa parecida. mas se eu já superei tudo isso, eu olho para trás e falo, olha, estou resolvido com a minha própria história, agora eu tenho o caminho da frente, o caminho todo aberto diante de mim para tomar as decisões que eu quiser. E eu vou escolhendo as provas que vão me fortalecendo, porque eu já adquiri maturidade suficiente para tomar essas decisões. Olha que bacana como é o aprendizado e tudo mais, né? Dudu colocou, acho que o escotismo me levou a sinalizar muita coisa boa para frente, pois é, uma escola de caráter que nós vivemos, que nos permitiu aprender muita coisa. Não, mas também não é, Angelina, até mesmo essa parte artística do carnaval, e é natural que a cultura da sua região insira em vocês, nordestinos, uma paixão muito grande por essa arte, mas o importante vai ser transformar esse carnaval da forma carnal como ele tem hoje, dessa forma artística. Então, não é você deixar de gostar, é todos aqueles que gostam de carnaval, vivenciá-lo de uma forma diferente, porque do contrário, não vai ter mais Natal, porque todo mundo gosta de comer excessivamente no Natal, não vai ter mais aniversário, porque todo mundo fica ambicionando ganhar alguma coisa dos outros. quer dizer, na verdade, não são as festas, como lembra Emmanuel, no livro Vida e Sexo, não a proibição, mas a educação. Então, nós podemos viver festivais, festividades de um modo geral, cultivando alegria, cultivando a arte de um modo saudável, somos nós que não sabemos ainda brincar. Não é o carnaval em si, é o que nós fazemos do carnaval contra nós mesmos. por isso, aquilo que a gente falou agora há pouco, não é uma questão de você eliminar as coisas, mas é uma questão de você saber educar, saber depurar. Quer dizer que quem come demais, come excessivamente, tem que parar de comer para se educar? Não, basta que ele simplesmente aprenda a comer de uma forma saudável. Tudo na nossa vida é assim, mais uma vez, usando essa expressão, a nossa depuração significa transformar aquilo que nós vivemos, que nos proporciona uma alegria, uma alegria material, viciosa, para uma alegria saudável do espírito. A alegria mesmo, ela só mesmo se transformou. Pensar, por exemplo, Angelina, olha só, eu me lembro de ter lido um livro, não me recordo se foi com André Luiz ou se foi com outros, com outro espírito, mas eles falavam sobre eventos no plano espiritual de música e dança. E eles falavam de crianças que usavam roupas que pareciam véus e elas dançavam, pareciam fadas se mexendo, corais de crianças cantando, isso não é um tipo de carnaval? no sentido de você ter uma festividade coletiva onde o prazer, onde a alegria, onde o amor está presente? Qual a diferença dessas crianças dançando com o véu e de crianças dançando fantasiadas numa avenida? É apenas a forma como a alegria está sendo direcionada. Então no plano espiritual também tem festas, no plano espiritual também tem alegrias, só que o propósito é outro. O nosso propósito é ainda aqui no nosso mundo instigar as nossas sensações. Lá no plano espiritual é estimular os sentimentos. Olha a diferença de uma coisa para a outra. André colocou que gostaria de dançar e cantar. É válido, o problema é como encaramos e como controlamos, nos comportamos durante o evento. Essa é a dificuldade. Então é sempre uma questão de educação. educação dos nossos sentidos, educação das nossas emoções, educação dos nossos sentimentos, educação das nossas ideias e tudo vai naturalmente se elevando e se depurando pela forma como nós trabalhamos. Avançando um pouco mais, vimos aqui então com Miramês a próxima questão, deixa eu ver aqui, será muito longa, dá para a gente trabalhar com ela. por isso então mais uma vez, nas provações nós só vivemos aquelas que são necessárias. E ainda assim, durante a programação reencarnatória, nós vamos encontrar o trabalho dos espíritos avaliando as nossas condições para vivenciar aquelas experiências. Já comentamos sobre isso, o espírito Joaquim de Aruanda, que fazia a parte do espiritualismo ecumênico, uma sala daqui do Pautalk, para quem não sabe, já comentei algumas vezes, mas para quem não sabe, havia uma sala aqui no Pautalk, chamada espiritualismo ecumênico, em que o livro dos espíritos e outros livros espiritualistas de um modo geral, eram estudados por um espírito que através da incorporação de um médium aqui do interior de São Paulo, ele fazia estudos aqui conosco no Pautalk, o espírito fazia o estudo com a gente. e ele era um espírito que vinha, que era originário da Umbanda e portanto ele falava como um preto velho, ele era um preto velho. E nós estudávamos o livro dos espíritos com ele. Então ele dizia numa das expressões dele, eu tenho gravações dele ainda, não pegou, né Dudu, era fantástico, ele era muito engraçado. Então era assim, era o médium, a esposa dele, que ficava dando assessoria, ou então o outro garoto também que ele chamava de pequenininho, e ele então conversava com a gente aqui no Pautalk. Você digitava, ele respondia, era muito legal. Era uma fase muito bacana, o braço pegou também. E a gente estudava junto lá. Então assim, o que ele trazia para nós uma visão algumas vezes equivocada, pelo próprio entendimento que ele tinha sobre doutrina espírita. mas de um modo geral, quando ele falava sobre experiências do espírito, era muito válido, porque ele falava daquilo que ele vivenciava, até o momento em que ele falou que o trabalho seria interrompido, porque ele precisaria trabalhar agora a elaboração da próxima encarnação dele. E aí o trabalho terminou. Era muito legal, era muito legal. Então ele dizia assim para nós numa passagem, que ele falava assim, muitas vezes, e nós vemos isso inclusive em André Luiz. André Luiz e Filomeno de Miranda, eles atestam isso que o Kim, então ele chamava Joaquim de Aruanda, mas ele era chamado por Kim. Então o Kim ele dizia para nós assim que algumas vezes você encontra espíritos no plano espiritual em que a culpa e o remorso são tão severos na consciência dele que ele quer reencarnar trazendo todas as dores possíveis para que ele possa aliviar o coração dele, aliviar a consciência dele. E aí ele dizia assim que os espíritos vão dizer calma, não precisa fazer tudo isso de uma vez. Faça aos poucos de acordo com a sua possibilidade. Não adianta porque ele falava assim tem espírito que pede para nascer cego, mudo, surdo, pobre e mutilado. E ainda com uma deficiência mental para ficar bem arrasado mesmo. E aí os espíritos falam calma, não é assim. vamos primeiro analisar a sua situação, vamos ver do que você precisa para poder resolver as coisas. Pois é, exatamente André, a culpa é tão grande, o desespero é tão grande que ele pede isso e ele não suporta, não tem como suportar uma situação como essa. Muitas vezes será pouco, pois é, quer dizer, vai ser muito mais uma perda de tempo, um desperdício de energia do que um aprendizado por si só. Então os espíritos vão fazer o que? Vamos equacionar a sua situação. Qual é o seu problema maior? Ah, porque eu fiz mal com aquela pessoa. Vamos conversar com ela. Vamos elaborar uma forma de aprendizado em que você possa resolver aquilo inicialmente e depois, primeiro, como a gente viu agora há pouco, naturalmente, outras coisas vão por uma consequência natural se reajustando e outras precisam ser trabalhadas mais especificamente. Mas o espírito fala, não, eu não aguento mais, eu quero tudo isso agora e ele cai no chão desesperado implorando uma reencarnação cheia de dificuldades. Com que objetivo? Só para poder aliviar a consciência, certamente não é assim. Então por isso nós temos ali esse trabalho feito pelos espíritos. Angelino colocou, né, acho que o importante é não esquecer o nosso processo moral, seja em qualquer lugar. Então é sempre ali aquele crescimento gradual que esse é o objetivo maior. Todas as experiências que nós estamos experimentando visam o nosso aperfeiçoamento moral. Saber que temos uma tarefa, um objetivo. E é isso que a doutrina espírita nos oferece, né, Angelina? Ela mostra para nós assim, olha, você é um espírito encarnado que você tem um propósito na sua vida, a sua vida tem um objetivo. Você não está aqui vivendo por viver ou está aqui vivendo simplesmente para aproveitar as coisas do mundo. Ah, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. A doutrina espírita mostra para nós que sim. Você pode até não entender o porquê dessas provas, mas você sabe que o objetivo dela é te melhorar, então aproveite da melhor forma. Porque depois quando você retorna ao mundo espiritual e você passa a ter uma visão, novamente, uma visão ampla sobre a sua própria realidade, tudo vai fazer sentido. enquanto não faz esse sentido que nós gostaríamos, confiemos e trabalhamos sempre pelo melhor, que é isso que a doutrina espírita nos proporcionou, que é isso que ela nos oferece de compreensão e aprendizado. Muito bem, meus amigos, é isso. Passamos aqui ao nosso estudo conversando sobre uma única questão. E olha quanta coisa bacana a gente conseguiu extrair e absorver dessa lição que ela trouxe para nós. Então, a próxima questão, 262, que vai trazer 262A, 262 e 262A, que ele vai colocar para nós aqui, se desde a origem, quando o espírito, se na origem o espírito é simples e ignorante, como é que ele pode escolher as provas se ele não tem ainda conhecimento para isso? Então, os espíritos vão trazer para nós aqui as instruções para o nosso aprendizado. Dudu colocou aqui para nós, né? Olha só, bacana aqui. Obrigado pela participação, Angelina, olha só. Dançando na arte do seu carnaval íntimo, você chegando à sua felicidade, do dia da dança e do batuque que tu ouve naquele mês de festa e assim não há culpa para quem faz da arte carnavalesca a sua melhor essência de vida no seu momento. Dance, cante, brinque, a sua festa ela foi feita nesse instante de vida para ti. Está vendo só? Então, quer dizer, que somos nós que fazemos as nossas festas íntimas. Você pode estar no Natal com todo o significado que ele representa e ali você pode estar como um espírito vicioso, egoísta, desequilibrado ou você pode estar vivendo aquele carnaval com Cristo legitimamente. Quer dizer, tudo acontece dentro de nós. O que é isso?